E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo É alegante, mas você não entende, pois é arrogante, por isso que rima a ESMO Você não enxerga o teu oponente, porque é aqui no teu espelho, nós não sabemos só contar nós mesmo Não sou arrogante e também não quero ser, mas se eu quisesse pedir uma dica pra você Mas também, tenta que eu vou falar, agora o teu espelho tá quebrado, é sete anos de azar Tudo eu tenho a te ensinar, pode crer, isso é verdade, tem o dobro da humildade, também é o dobro da atividade Não sei te ensinar a ser arrogante, não sei que o pai, mas se você quiser te dou uma dica de freestyle Não é uma dica de freestyle, mas eu vou te matar, quem é humilde de verdade nunca vai provar Se aqui tá bom, indica, e tão bom de MC, me dá uma dica de como ir embora daqui Eu vou Primeiro é só você, colocar o nome da lista e cair contra o guri Se você não entendeu, abraça asas, eu te indico como sair, a porta é a serventinha da casa A serventinha da casa, deixa que eu vou falar, cê pode abrir a porta, eu te mando pra lá Esse é o ZMC, pó que tá na improvisada, as portas tão sempre abertas e a mente sempre fechada Pode crer, isso eu entendi, mas cê bateu da trave, bateu tua nave, nem de fechada, eu sou a chave Se você não entendeu, então agora tem essência, mano, no fim você te mostrou tua própria perpotência Se fosse chave, tu teria mandado tua rima, bate a nave, enquanto eu faço tempo esse clima Já que esse era o papo do round, não é vacilão, pega a chave, guri, porque eu tô abrindo teu caixão Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote, deu pra ver que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar, sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna curta, eu sei, sei lá, tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta, amigo, cê sabe conduta Mentira no caso é você, corda, bigode e de perna curta Aqui cê sabe se dói, esse cara é muito louco mano, eu falo verdade que você se corrói E foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro, que o piado te acaba Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome É fácil você copiar minha rima, já que já fez isso com a letra do nome Nada é pior, é porque ele é o pior Copiei com a palavra do bom, porque com ele me sentou duas vezes menor Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua fita que engatilha Você é que nem a duração, mas o meu brinquedo não pega na pilha Então vê se escuta que eu atropelar com você Cê tem muito para ensinar e eu muito para aprender Então cê tá ligado, mano, cê vai morrer na sua mágoa De seis, sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água Essa aqui é a realidade, amigo, você perdeu Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe viu Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira Aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água Aqui é o que serve pra sujeira Então agora eu falo com você, meu parceiro Então bota o capacete Vou usar a pistola d'água pra limpar a sujeira Pra limpar esse tapete Sempre ganhei de você, no caso de estúdio Sempre hoje eu derrindo É por isso que a verdade, como barulho Você é pirata e eu sinto Você é muito fraco, revelação do ano Não me desmereça Hoje eu voltei pra pegar o meu título Desde o dia que eu pisei na sua cabeça Você percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi bacharia Típico menor que vê que tô no B.O. E na rima fica só a pela pederastia Não é desse jeito, eu vou falar como é que é Você tá ligado, pra correr de mim é melhor que você fuja O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim Voltou no meio da sua boca suja Ei, você fala do meu argumento e acha que cê manda bem Mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também Paz, até porque, desculpa, mas te abacalho Ele me enganou, vingança é um prato que se come frio E o meu tag tá frio pra caralho Ei, parceira, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação Quanto prato você já perdeu porque cê foi vacilão E emoção te deixou na contramão Você falou que vingança é um prato que se come frio A cena ficou quente pra tujão Porque a vingança é um prato que não se come Senão você morre de digestão Não morre de digestão, de verdade Sabe que eu tô causando seu fim Qual foi a causa da morte do prato Aqui tá escrito que é porque tá queixou contra mim Eu falei, ele falou de boca suja Porque eu falei que ia enfiar o miço bem no teu cu Então demorou pra estar com a esperança Hoje o bem de vingança vai virar um shit, chabu Demorou isso aqui, agora eu vou batendo na sua cara Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás Você falou que você tá acertando em cima do meu erro Cê viu um agora, cê não vai ver mais Sabe porque agora eu vou mostrar pra você Tá ligado tudo aqui, agora esse é o stake Eu te mato tipo under fake Erra no erro dos MC é digno de MC fake Digno de MC fake Cê tá falando besteira Pra acabar com esse under fake Manda atras em a cadeira Yeah, yeah, yeah Sabe que eu tenho no coração Aí, Prado Você tá muito emocionado Cê pergou pra sua própria emoção Demorou pra ser, só que agora você é um otário E o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira? Pra amassar cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada Vou bater na sua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira Eu vou te jogar na corda Depois vou dar um suplése Pra mim cê acorda pra vida Então aperta pra cima Pra baixo e no instrumental Hoje o microfone vai se ar Mas esse cenário meu especial Tá cheio cê tomou o especial Mas ele fala até de erro Demorou Isso é que geral já percebeu É que o chamu ganhou Em cima do erro do Prado Tu se foda que não pode agarrar Sou eu É desse jeito Eu sei que você me escuta Eu também sei que você representa a luta Por isso que você vai ser enterrado ao palmo O melhor herói é aquele que se sente calmo E eu tô calmo e tranquilo Dando um passo firme e nunca dou vacilo Por isso que a sua causa eu também represento O melhor do outro tá calmo O melhor é que tá atento O que é ser melhor? Aquele que tá parado Que corre, que mostra suor Você não é o Hulk Amedonçado Pro se vender senti O Hulk Pega do descontrolado É Pega do descontrolado E quando eu me ir É um bagulho engraçado Eu fico com os amigos E com o aliado Mas eu tenho uma pena De que a gente está do lado Eu não tenho pena Eu não tenho pavor Mas antes de mostrar raiva Eu gostei amor Por isso que eu mostrei meu verso Pro se vender Que tchala Qual é mais rico do seu universo É Rico do seu universo E dinheiro é tudo Que você tem no verso Nunca assisti um filme Eu vou te lembrar Não demonstrei o amor Isso pode te matar Isso não vai me matar 3, 2, 1 Como que o amor Vai me matar nessa batida Que o amor foi o primeiro Que salvou minha vida Você perdeu a paz O amor andou descalço Alguns anos atrás Mas pra mim Você está falando costa Só está tendo fico Pela conta proposta Então presta atenção na aposta Quem jurou a moral que eu lendo Batou com um tiro nas costas Eu falei até do magrim Mas você sabe que agora sai da puma Hoje no Barreto vai ser só puma lá puma Você entende? Agora que eu vou chegando bem E a cada verso mano eu faço o que que convém Não puxa a hora não Puma lá puma é um som Quem não conhece mano sabe que não tenho bom Você é o Barreto Agora eu logo vejo Faz do caco Bruno e muda pro sertanejo Aê, você tá vendo como é que faz Você tá ligado mano que agora eu sou sagaz Porque eu vi no interior Você é o Barreto Não esparro Eu sou profissional em rabo na pista de barro Você entende? Então vem logo aqui moleque E a cada verso mano eu vou fazendo nessa peque Por isso Você vai tentar subir mais riqueza No barro você afunda Eu sou areia movediça A minha rima É o prato principal E quando você rima Você toca sobre mesa Sabe por que você vai tomar o pau? Porque você falou que pra não apanhar bomba de baixo da mesa A diferença entre você Você não sustenta Você não vai rima Então se ausenta Você entenda Por parte de baixo da mesa Pois Eu sou o alicente daquilo que se alimenta Só me sentindo É desse jeito Eu faço rima Tiro no seu peito A rima boa continua Você vai sair no barro Então vai andar na minha rua Que você vai entender Como que eu rimo E aqui você vai perder Sabe por que eu sou MC? Eu rimo Eles fazem ou Sem rima Eles fazem i Você entendeu? Vai ficar no pranto Igual a Maisa Pequena legal Adolescente Nem canto Oi amiga Você me desvelheceu na mal certeza Mas nunca fez um corre Pra pou comida na mesa Eu ajo na pureza E também ajo na surpresa Jogos pujo com quem é sujeira Eu vim fazendo inteira Oi pai Tua boca é pra mim você Merda Nunca fiz um corre Se eu não deu Rima de troca de moeda No trecho Aê Essa aqui é essa rinha Porque não é você Que rima Papadinha Ah faz favor Eu também tomei a cena de assalto Junto a moedinha E pego o megafone Pra chorar alto Mas faz favor O fogo e me senta você O sofria para todos Mas nós veio correr É pego o megafone Isso eu já to fazendo Sabe que agora Eu to desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone Na construção Eu já to se atacando Com o Mike na mão Demorou Você tá me atacando Com o Mike na mão Não tenta se atacando Se tá na frustração Também fiz o meu corre E me divado em vagão Hoje eu vou desalizar Do cinturão a cinturão Eu lembro que você é MC Se eu fosse frustrada Eu nem estaria aqui Aê Você não consegue entender Eu sou no mesmo corre Que você Ah Tu fica brava O jogo é assim Joguei na sua cara Só pra tu ver como é ruim Aê 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 Vai tomar no seu cu Vai tomar no seu cu Nessa levada Você paga Mas não entendi nada Aê 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 Aê